Olá pessoal, por aqui o empresário Francisco Carlos de Oliveira. Seu Chiquinho DFC, é verdade que o grupo já está com rã-rã-rã, com desunião? É menos verdade. O grupo está unido para o bem de nossa cidade. O grupo está unido porque é a melhor opção para a cidade de Fondó. Quando eu digo o grupo está unido, eu estou falando do deputado Francisco Martins. Eu também estou falando do ex-deputado Zito Rui. Eu também estou falando do ex-prefeito Iné Fedeira. Essas são as pessoas que fazem a união e que fazem as novas esperanças. E esse grupão, o grupo está mais do que unido. Não tem por onde haver separação. E por que tanta fofoca dizendo que tem desunião no grupo, não sei quem está separando, está brigado com o F.C. Oliveira? De onde surgem essas fofocas? E porque existem na nossa cidade pessoas que torcem para que isso aconteça. Eu sempre digo, entre a minha pessoa e a pessoa do Zito, nunca vai ter e nunca terá desunião. Estamos unidos com determinação para melhorar e ajudar a nossa cidade. Hoje, todo mundo sabe que vocês, né, vocês, grupão, são todos senhores maduros. Não são mais nenhum menino para estar brigando com aquela vaidade, não é isso? Nós não temos vaidade. Por que que nós não temos vaidade? Porque nós queremos o melhor para a nossa cidade. Nós queremos o melhor para o povo. Nós não queremos o melhor para mim. O Zito não quer o melhor para ele. Biné também não quer o melhor para ele. O que nós queremos é resgatar e dar cidadania ao povo da nossa cidade. Então, a união de vocês é para melhorar o Codó? Sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe disso, que a nossa união é para melhorar a nossa cidade. É a sociedade que tem conhecimento disso. Se for eu, será eu. Se for o Zito, será o Zito. Se for o Biné, também será o Biné. O importante é que você vai ter o direito de experimentar. Então, em 2004, uma nova história será contada. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E a sua mensagem para finalizar aí para o povo de Codó? Só agradecer ao povo de Codó. Certo? E dizer que estamos juntos. Dizer para a sociedade que esse grupo trabalha para o desenvolvimento dessa cidade. Todos nós estamos juntos para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Obrigado, empresário. Eu que agradeço.